Salve, salve pessoas, mais Jim, na área, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeozinho de Rocket League, galera, e estamos aqui para continuar jogando no modo Rumble, Rumble. Já estamos dando join, eu não cortei o vídeo porque eu estou pesquisando também no servidor americano, espero que não caia no gringo, partida do comecinho, acho que não, não, estamos no servidor BR, vamos lá então. Ai, 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 ui, 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 tirei do cara, opa, tirei com o teletransporte a bola do cara, ah, caralho, o cara puxou, morra mano, tira o cara do espinho, meu time nem para ajudar com o outro, olha lá, o time tá dormindo também, rapaz, de novo, first touch, porra mano, eu tenho que salvar a bola, velho, vocês estão malucos, mano, faz o gol seus inúteis, boa, tem que salvar a bola, botar para o meio, daí os caras, né, fazem o que tem que fazer, mano, tudo bem, tudo bem, vamos lá. Vamos lá, bolinha vindo aqui, boa, 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 parou, veio, ai, caralho, não consigo achar uma boa posição, agora, não foi melhor, mas, pelo menos não foi contra, tá vendo, eu fiz isso antes que eles mudassem, né, boa, rapaziada, o cara fez gol contra, velho, o cara puxou para o gol, o próprio gol, é louco, velho, ó lá, o cara foi, 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 ah tá, não puxou, ele deu o arpão, eu tinha que ir indo mais devagar, cara, foi muito rápido, vou ficar com a bola na sobra, não era bom testar do cara para a bola, eu mandei o cara para a defesa, velho, eita, cuzão, porra, velho, isso aí é azar, né, cara, isso aí não tem como saber, então não adianta criticar o cara, eita, cuzão, bateu, ativei aqui, né, para jogar a bola para longe, velho, que é, mano, é para o outro lado, desgraçado, os caras estão loucos para dar o gol para os caras, agora eu errei o lado também, eita, ai, 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 ô, é, puta, eu queria ter destruído o cara, hein, boa, rapaz, ai, vamos ver o que os caras vão aprontar, como eu queria que fosse a mãozinha, de louva de boxe, não a mãozinha, não tem mãozinha, caralho, boa, vamos galera, ah, muito forte, errei, feio, errei feio, galera, não, 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 boa, só estou aqui para atrapalhar os caras, né, gente, que jogo mais feio, cara, ah, eu errei, cara, eu tirei a bola, a bola não estava indo para o gol, né, ah, ai, fodeu, agora não tem o que fazer, mano, só assim que está saindo o gol, cara, gente, coisa feia, ai, caralho, velho, ah, não, mano, 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 o que que o cara tem nas ideias, velho, olha lá, o cara jogou para dentro a bola, achei que ia dar, achei que o cara não estava vindo, virou passeio, não, mentira, 4x2 mesmo, porra, velho, fala nada, né, fala nada, só assistir, né, galera, vamos lá, os caras vêm os 3, velho, a gente toma gol para esses caras, eita, agora também não fiz porra nenhuma de gol, agora eu fiz, não vou nem comemorar isso aí, cara, olha isso, mano, olha como é que foi esse gol, pô, joguei de lá, olha que, mesma coisa que do outro gol, velho, que golaço, galera, para manter a gente vivo no jogo, eita, caraca, moleque, que dia, que é isso, boa, bom, beleza, o cara que estava dentro do gol, é assim que se faz, galera, virado para frente, ah, aí, fodeu, cara, não vai dar, porque vai bater no chão, se não batesse no chão, cara, ia dar para fazer o gol, eu acho, hein, ah, mano, mas tá foda com esses caras, vamos para a próxima partida aí, esperar que sejam outras pessoas, vamos lá, vamos lá, galera, acho que não estou com a mesma galera, até porque eu não sei se a gente está no mesmo servidor bad, não tanto, esse mapa aqui é meio isolaço, cara, boa bola também, né, cara, a gente tenta, né, mano, a gente está com uma menos, olha como nós vai, nós não vai mais, boa, troquei com o cara, para ver se atrapalhava a defesa dele, né, boa, linda, moleque, não vai dar, não vai dar, não vai dar, eu congelei a bola ali, na hora, ah, cacete, ah, mano, que é isso, louco, ó, eu congelei a bola, ah, essa velha, mano, a gente fez o gol dos caras, eu congelei a bola, o outro foi trocado de lugar e bateu na bola, e o último ainda acelerou o cara, se ele não tivesse acelerado, provavelmente a bola batia no cara e ele, boa, caralho, que bateu no travessão, alguém eu levo, sim, vamos lá, galera, eu acho que o cara não ia conseguir fazer o gol, ó, explodiu uma aqui, o cara trocou de lugar, ele não ia fazer o gol, eu acho, porque ó, ele pulou tudo errado, o que tava atrás, fazia, esse que tava do meu lado, linda, rapaziada, vamos lá, virou, bateu, bateu, uu, 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 Ah, para Eu roubei do cara, hein Ah, não tem turbo Eu ainda acho Que é golpe de bicicleta, velho E é gol? Quase Eu venho aqui pra defesinha, né Tá achando que você vai fazer Esse gol Sacanagem, hein Rocket League Ó, como assim, cara Era pra bola ter ido pra trás Velho, era pra ter tirado a bola dele Ô, Rocket League Vamos conversar, rapaz Sério, vamos conversar, porque, mano Puta gol roubado, hein Não é por nada, não, velho Não era pra ter acontecido isso, não Putz Eu achei que ia chegar antes do carro Ah, mano Aí eu fodi a pagaça toda Aí eu ferrei Aí eu ferrei, caralho Mano Tá feio, galera Meu gol foi bonito, pelo menos A gente tenta, né, se contentar com o que dá, né, rapaziada Como que dá, né Putz Puta que me pariu Puta que pariu Ah, mano Sério que eu fiz isso? Ai, meu Deus Cadê os caras? Ah, você tá tirando que a bola subiu Boa, galera Mano 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 Olha o jeito Cara, eu vinha pra fazer o gol, cara Isso aqui, ó Aquele toquezinho O girinho que eu dei foi pro lado esquerdo Era só pra dar aquele chame no gol, tá ligado? E não deu chame no gol Porque, sei lá, o que aconteceu, cara Bad calculations Ninguém viu Meu Deus, eu tô esperto, cara Se fosse no gol, eu tava na bola, hein Eu tava sempre pro lado positivo, né, cara Porra, aí você me fode, hein, clã Pegar a cinzinha aqui, ó Vamos que vamos, vamos que vamos Joga pra frente, seu bagaço Eita, cacete Tá indo pro gol O cara vai tirar do gol Falei que o cara dos caras ia tirar do gol Só que eu achei que não tava indo Vai, 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 vai Cruza, rapaz Cruza, fião Foi? Foi, aê Du, dedu, BR Du, dedu, iedu Vamos lá, rapaziada Olha Consciente Consequente Inconsequente Pau Busca Busca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ó, ó, ó como nós vem Ah, não Peguei de baixo Pra pegar de cima Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu o Bahia Joga pra lá, seu bagaço Ela tava muito na Na, 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 na mira do gol Quando eu digo muito É muito, não é pouco não Ela tava indo pro gol É, 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 é Ninguém viu, hein Cara, se batesse no cara e entrasse Imagine, velho Vamos lá E se eu não conto Eita, cuzão Não gosto de ficar atrás, mas Putz Sério, eu tava, eu já tava contando aqui Pra, pra usar a bagaça aqui Foi? Boa, passou reto Ficou certo que os caras fizeram isso comigo Ah, o cara bateu Eu já ia pular de descostas aqui, já Boa Tira, 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 tira Linda, rapaziada Nunca critiquei Mentira Não Não, eu achei que era a cara do time dos caras, velho Vem, 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 vem Joga no meio, joga no meio Filha da puta É gol Ah Não, é esse Fiz ali A melhor parte do gol Aí sim, rapaz Você viu Eu tava mirando o gol Mas, né, mano A gente joga por time também, né Se não é o gol Que seja assistência Rapaziada Mas é isso aí, galerinha Se você gostou desse vídeo Larga aquele joinha Se gostou bastante De 100 favoritos Se inscreva no canal Se não é inscrito Pra acompanhar esta série De Rocket League Toda semana aqui no canal É hora de dar Tchau, então Tchau